olá pessoal boa tarde pra vocês estou fazendo aqui esse vídeo pra vocês pra todos vocês que acompanham o vídeo onde eu tenho feito muito vídeo de sementes na época e agora eu tô mostrando pra vocês as sementes tá dessas plantas lindas as mudas dessas plantas lindas e maravilhosas que a pata de elefante aqui ó tem uma aqui que é muito bonita essa planta aqui é uma planta que ela ela gosta de bastante eu gostei bastante só a pata de elefante e agora eu fiz um vídeo pra vocês pra vocês já lembrar aquela semente nós fizemos vídeo das patas de elefante e agora eu tô mostrando pra vocês aqui essa planta linda e maravilhosa a pata de elefante é uma planta que ela ela não tolera muito sol muita sombra perdoa e ela gosta de bastante bastante só então eu tenho aqui pessoal uma quantidade de aproximadamente aí umas 3 ou 4 mil mudas dessa planta aqui eu vou ter muito mais então eu tô mostrando pra vocês que essas plantas aqui a gente também pessoal a gente enviaremos em qualquer lugar do brasil a pata de elefante temos aí uma quantidade muito grande da pata de elefante e nós enviaremos esta muda nas regiões quentes e regiões fria também ok então tá aí pra você mostrando pra vocês a pata de elefante tá ok então tem um forte abraço pra você fica com deus que vocês têm um ano cheio de paz um ano de alegria e um ano de cheio de prosperidade para cada um de vocês da vossa família que deus abençoe e até nós temos e e e e e e